Respeito DJ GG, por favor, caralho, maestro de São Paulo Se envolveu com os caras da pica, de banca, de patrocina Vamo lá pra minha casa, hoje eu te dou coça de pica Hoje tô de fuzil e tô bem armado Prepara a buceta que o pai tá bem afiado Eu tô botando nela, ela fazendo barulho Eu tô botando nela e ela gritando Dizendo que meu fuzil vai muito barulho Tô botando nela e ela gritando Dizendo que meu museu vai muito barulho Tô botando nela e ela fazendo barulho Tô botando nela e ela gritando Dizendo que meu museu vai muito barulho Tô botando nela e ela gritando Esse é o DJ GG Tô botando esse som Se envolveu com os caras da pica de banca de patrocina Vamos lá pra minha casa, hoje eu te dou passar de peca Hoje tô de fuzil e tô bem anoto Preparar a buceta que o pai tá bem afiando Eu tô botando nela e ela fazendo barulho Eu tô botando nela e ela gritando Dizendo que meu museu vai muito barulho Tão joga buceta, buceta como silenciador Tô botando nela e ela fazendo barulho Eu tô botando nela e ela gritando Dizendo que meu museu vai muito barulho Tão joga buceta, buceta como silenciador Tão joga buceta, buceta como silenciador Tão joga buceta, buceta como silenciador Tô botando nela e ela fazendo barulho Eu tô botando nela e ela gritando Dizendo que meu museu vai muito barulho Tão joga buceta, buceta como silenciador Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando nela Esse é o DJ GG Tô tocando esse som Tô botando, 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 Obrigado.